Música Folhinha de Reis, Reisado ou Festa de Santos é uma manifestação católica e folclórica que se caracteriza por celebrar a adoração dos magos ao nascimento de Jesus Cristo Essa prática cultural se restringe atualmente às classes populares em que foram incorporados outros elementos da cultura africana Fomos até Macuco conhecer um pouco sobre as folhinhas de reis no interior do estado do Rio de Janeiro Música 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 Vamos visitar Maria Maria que deu a luz em Belém Música Música Vamos visitar Maria Música Música João Estrela da Luz do Dia É o nome da folia e você já está na terceira geração né Se quiser pode botar seu instrumento aqui do lado E João como é que é essa questão da sucessão na folia de reis É uma coisa espontânea como é que foi a sua iniciação na folia Olha Eu quando eu nasci né Eu nasci em 1997 e a folia do meu avô que é a Estrela da Luz do Dia tem 61 anos de jornada e quando eu nasci eu já nasci no mês de janeiro né o mês da folia e nasci em meio a movimentação de folias né tanto aqui em casa porque aqui em casa sempre teve a festa então eu fui criado né nessa tradição Em 1999 eu fui pela primeira vez na folia com minha mãe Quantos anos você tinha? Eu se não me engano eu tinha quase dois anos Dois anos Porque a festa foi dia 7 de janeiro se eu não me engano 7 ou 8 de janeiro Aí eu tinha quase dois anos porque eu faço aniversário dia 24 Aí eu fui com minha roupa de batismo mesmo e ali tem até um DVD uma fita né que era uma fita que hoje é um DVD Eu pequenininho já peguei o rodachuva do mestre e já estava assim sacudindo como se fosse um chucário Então isso foi acontecendo e de acordo com o que eu fui crescendo eu tive o desejo de montar uma folia de crianças Aí partiu para outro lado né porque eu fazia parte da folia do meu avô ao mesmo tempo eu quis montar essa folia de crianças porque a gente sempre brincou de bater lata bairro afora e as pessoas recebiam a gente por mais que fosse uma brincadeira a gente levava a sério né como crianças e um dia eu montei minha folia de crianças que era que foi né intitulado por bandeira estrela cadente só que ao passar dos anos as crianças foram crescendo né e no ano de 2011 foi o último ano que a gente saiu com a folia e meu avô estava assim é um pouco desfalcado sabe de foliões e a gente parou com a folia nesse meio tempo a gente parou em 2011 e o pessoal da minha folia foi todo mundo para a folia do meu avô aí a folia cresceu novamente né e a princípio ainda não era minha responsabilidade a folia né e depois desse 2011 que a gente foi começando aí meu avô começou eu comecei a cantar nas casas nos giros né eu fazia visitar as casas e cantava assim uma casa ou outra e tocava sanfona porque o seu Valdemar que era sanfoneiro já estava de idade não podia ele não podia mais tocar assim direto eu ajudava ele meu avô também ajudava e depois mesmo em 2015 de 2015 pra cá na verdade em 2014 eu assumi a organização da festa da folia que acontece em janeiro do meu avô no caso aí 2014 2015 ele me entregou a folia disse que era pra mim e pra mim pra mexer e canta com a gente que é Maria das Graças aí entregou pra gente mas ele continua aí você se tornou o chefe da folia é entre aspas sim porque você pulou o seu pai o seu pai a tradição veio do seu avô pra você sim veio diretamente do meu avô pra mim porque meu pai na verdade a minha mãe que é filha do meu avô ah sim mas o seu pai também participou ele já participou sim assim como folião já ajudou no dia que precisava e sempre ajuda carregando assim às vezes tem que dia da festa tudo que tem que ir de carro ele vai leva o folião em casa mas a folia era do seu avô sim e ele na verdade continua sendo porque ele continua participando né por mais que ele fale que é nossa e tal que já passou mas ele tem que continuar participando porque é algo dele né assim quando acontecer de Deus precisar dele ele morrer aí é outra coisa aí eu acredito que eu tenha que assumir realmente a responsabilidade de ter o nome a folia em minha mas até então enquanto Deus der vida e saúde a ele estaremos juntos na missão agora João a questão da folia é uma tradição antiga né é ela assim tem os elementos simbólicos sim qual a importância da bandeira qual o papel da bandeira na folia então a gente tem que partir de um de um pensamento que tudo isso é representativo como você falou simbólico né tudo isso simboliza algo a bandeira nós podemos dizer que a bandeira representa o menino Jesus porque dentro da bandeira todas as bandeiras tem o nascimento isso aqui já está bem antigo porque é da primeira bandeira do meu avô então ele ficou mais né um pouquinho danificado mas ele representa a princípio o menino Jesus entendeu porque ele vai à frente né e nós foliões representamos os três reesmagos que visitaram o menino Jesus e depois saíram viajando né e anunciando a boa nova que Jesus tinha nascido né então os foliões representam nós representamos os três reesmagos os seguidores de Jesus em princípio né e a bandeira representa Jesus por isso que a bandeira vai à frente Jesus vai à frente e vocês anunciando e nós anunciando que ele ele nasceu que ele é o rei dos judeus porque se a gente for partir eu parto para a parte histórica mesmo da vida de Jesus do anúncio dele até a ressurreição a gente pode representar o mesmo povo que recebeu Jesus Osana o filho de Davi né o povo que aclamava ao mesmo tempo o povo que crucificou Jesus e o povo que depois viu que ele era o rei de judeus e que passou a seguir como os apóstolos né Pedro Paulo e todos os santos aí e esses os cantos da folia eles são quantos assim porque parece que são vários cantos né na verdade a gente separa em entoadas por exemplo isso entoada porque na verdade a folia de reis veio do período da colonização né então ao mesmo tempo que a folia veio de Portugal na colonização ela encontrou a cultura do negro né que rezava ladainha que tinha o canto de trabalho de trabalho mesmo de lavoura o canto das lavadeiras o canto da ladainha o canto das músicas de matriz africana né o candomblé que tinha os seus cantos diferentes isso foi se misturando até se tornar algo singular mesmo da região serrana né que hoje é mais espalhado mas que era uma coisa singular nossa que eram as entoadas mais cadenciadas né que a princípio elas eram parecidas com lera forró sabe coisa mais meu senhor dono da casa meu senhor era uma coisa bem mais rápida e depois ficou mais lento não sei se por causa de ser algo mais oracional né mais devagar uma coisa mais melodiosa mas a entoada na verdade varia muito né você perguntou quantas quantos são os cânticos varia muito porque isso vai da criação de cada mestre as passagens né e os caras criam por exemplo às vezes tem uma inspiração como se fosse uma música né a gente é a gente é Todos eles não abastecam Lá vai anos sem paraíso 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 e ele conta que a folia antes era uma coisa bem diferente que a gente vê hoje que na verdade a folia antes era uma coisa até meio mal vista pelos fazendeiros justamente por causa do eles achavam que por ter pessoas de religiões diferentes que participavam eles associavam a religião das pessoas que participavam a folia de reis em si que no caso o fundamento da folia está no nascimento de Jesus entende? e ele disse que era uma coisa bem pelo chão, sabe? não tinha essas coisas de uniforme não tinha esses apelos de visitar de ter que sair, de ter que gastar dinheiro não, era uma coisa assim sua família, aqui em casa, por exemplo ele conta o início da folia dele que um dia, uma noite de Natal ele estava na rua ele e o tio dele que era o tio Elson que já faleceu que estava vendo ele disse é tio Elson tio Bento que ele chamava ele não tem nenhuma folia nessa rua que vergonha na noite de Natal não tem uma folia ele falou assim não tio Bento vamos criar uma folia eles juntaram fizeram a folia era para ter doze ele queria que fosse doze pessoas seguindo o princípio dos apóstolos de Jesus Jesus e seus doze apóstolos aí eles montaram avisaram o pessoal uns amigos vamos montar uma folia lá no morro e tal na verdade nem era aqui ainda já era na entrada da barreira que é outro bairro aqui aí chegou ele falou quando chegou de serviço para ver a folia ele falou assim gente que é festa aí que aconteceu tinha 42 pessoas para sair na folia só parentes só parentes mesmo primo primo do primo primo do primo e quais os instrumentos que usavam nesse início é quase hoje são quase os mesmos que usavam só que era de uma maneira muito diferente era tudo amarrado com corda era coro tipo uma espécie de alfaia uma alfaia que era todos eles eram amarrados com corda coro de cabrito as esteiras que hoje são usadas no tarol nas caras eram feitas de penas de pato penas de outros animais você cortava e fazia esticava os bonés não eram assim eram de um papelão que eles faziam ficavam fazendo florzinha de pago celofone as mulheres no caso faziam nas casas numa casa juntavam elas ficavam dias fazendo florzinha para enfeitar a parte de cima do boné era uma coisa bem enfeitada aberta e exanal e ao mesmo tempo bem diferente de o que é hoje muito muito mesmo diferente elementos da natureza mesmo e animal também né sim e tinha também eles usavam canudo canudo mesmo que a gente usa para beber só que era aquele mais fininho e fazia uma espécie de parecia que era um cordãozinho sabe para poder enfeitar também usavam com as coisas em papel mais coisa natural mesmo agora João você acha pelo que você falou que as folias aqui de macuco dentro dessa matriz africana ela se diferencia das demais folias no Brasil ela tem uma particularidade sim não só em macuco mas na região serrana como um todo o noroeste fluminense sim tudo assim se for pensar eu participo de festival de folia então a gente vê bastante diferença as folias lá do noroeste tem Itaperuna Italva São Fidelis para lá tem uma uma essência de folia totalmente diferente de Itaucara para cá Itaucara até Nova Friburgo mais ou menos Cachoeiras nem sei Cachoeiras já é mais um pouquinho diferente mas até Friburgo Itaucara Friburgo Madalena Trajano ali assim tem uma diferença que é nesse estilo de parece eu estava estudando há pouco tempo parece algo sabe mencionar a igreja católica que naquela época era ladainhas ou os coros a 13 de maio na cova da ilha aí o pessoal respondia ave ave tinha pergunta e resposta que na verdade é quase isso só que o mestre dito o verso e depois toca-se o estribilho que é que é algo também característico das composições de ladainha ou repente e canta-se a entoada que seria o refrão com cada com cada verso que é editado então acho que tem uma diferença assim tanto em contexto harmônico que é totalmente diferente contexto melódico assim de melódico que eu digo de melodia sabe de jeito de cantar jeito de tocar é formação de folias lá no Rio as folias tem 50 pessoas 50, 60 tem folia que tem 60 você falou que teve uma interferência do canto de trabalho nas folias aqui de macuco sim porque na verdade o canto de trabalho a princípio seriam o canto das lavadeiras as lavadeiras que senhora santana ao redor do mundo você tem esse canto aí? não eu tenho mas eu sei cantar ele eu posso cantar para você se você quiser canta a capela pode ser a capela? não se você quiser tocar senhora santana ao redor do mundo é até um bendito que também é de lá da Índia e ao mesmo tempo canto de trabalho é um canto de trabalho que elas cantavam na velha do Rio para passar o tempo e algo muito rico da nossa cultura em geral e que também chega a influenciar nas entoadas de folia senhora santana ao redor do mundo onde ela passava deixava uma fonte quando os anjos passam bebem água dela porque água tão doce hoje senhora tão bela encontrei Maria na beira do rio lavando os paninhos do seu Bento Filho e por aí vai um canto enorme mas que tem um caráter de entoada que se repete algo que vai o verso muda Maria lavava José estendia e o menino chorava com o frio que sentia as letras vão mudando mas a melodia se torna a mesma que seria a melodia e João você sabe cantar tem algum canto da folia que está relacionado com o canto do trabalho na lavoura olha hoje não mais porque na verdade o cântico de trabalho da lavoura pelos meus conhecimentos era a lera lera tipo repente caju e castanha só que era uma coisa bem diferente aqui na nossa região era uma coisa muito diferente por exemplo deixa eu pensar imagina que esse cara aqui eu estou cantando lera com ele é uma coisa de um fala e o outro responde um fala e responde aí no caso eu falaria e ele responderia qualquer outra coisa uma cana corta outra no meio do canabial uma cana corta outra no meio do canabial eu um dia corto cana pra sete carros eu um dia corto cana isso aí era uma coisa muito alegre em alguns outros momentos era uma coisa que dava briga porque aquilo ia ficando sério e os caras iam fazendo rima uma provocação e provocava e meu avô fala que tinha locais que tinha pancada comia mesmo era uma coisa muito séria a lera é um vai provocando o outro com os versos ligado ao canto do trabalho o joão você falou desse canto do trabalho e acabava em briga isso foi incorporado na folia? não você fez um paralelo com essa questão da musicalidade da região sim mas antes não na folia hoje não porque meu avô acabou com isso aqui na região tinha acontecia porque as folias podiam provocar umas às outras na verdade a folia de rede é igual time de futebol por mais que não deva existir porque a fundamentação eu sempre prezo em toda palestra que eu falo em qualquer lugar que eu falo a fundamentação da folia de reis é o nascimento de Jesus ponto final o resto é invenção de moda mas a folia de reis é time de futebol o cara hoje não mais tem até umas folias que se destacam mais que as outras e outras não às vezes os caras não são amigos então pode acontecer mas antes era pior que os caras encontravam mesmo a folia escondia no mato pra encontrar com a outra aí quando encontrava aí um mestre tinha que cantar e cantava pro outro aí cantava de novo o palhaço brincava no meio da rua a hora que fosse escondia pra poder ficar encontrando sabe então era uma coisa assim às vezes tomava o sanfoneiro tomava a bandeira era uma coisa bem 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 eu acho feio né que eu acho que era estranho igual briga de torcida sim aí ficava às vezes quando tinha gente assim se marcasse sete horas folia de fulano vai encontrar com a do outro a rua lotava de gente pra assistir o encontro e ver quem era o mestre melhor ou quem era o palhaço melhor sabe eu acho isso não leva e havia essa provocação e parece que isso foi proibido pelo Papa essas provocações de folia agora só fazer assim um paralelo você falou em Jongo dessa região que mais Caxambu você sabe tocar alguma coisa de Jongo ou Caxambu eu sei mais ou menos eu sei mais de Mineiro Paulo que de Jongo mas toca assim o que você sabe de Jongo e depois de Mineiro Paulo eu sei mais de Jongo e jongu dá licença eu jongu jongeiro 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 dá licença eu jongeiro jongeiro tava dormindo jongeiro no meio do canabial jongeiro aí tem jongeiro e seria um canto de início de Jongo jongeiro foi pro mar jongeiro jongeiro foi pro mar jongeiro 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 foi pro mar jongeiro 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 foi pro mar jongeiro jongeiro e é uma dança o jongeiro é uma dança de provocação também de homens e mulheres eu não sei falar com propriedade profunda o que é mesmo mas pelo que eu vi o que eu já ouvi sobre o jonge é algo de dança era como se fosse uma provocação mesmo mas uma provocação a princípio positiva o cara querendo arrumar uma dama aí eles começavam a dançar o jonge e tem uma coisa chamada barrigada umbigada não sei muito bem mas eu acho que isso é caxambuda não não é o caxambu que dá a umbigada na verdade o jonge e o caxambu são muito parecidos eles são da mesma da mesma língua ou o samba de roda jonge o caxambu mineiro pau entendeu porque na verdade 90% das pessoas que praticam praticam os outros três e o caxambu você falou caxambu você sabe tocar alguma coisa caxambu eu só sei uma música de caxambu mas não é dessa região como é que é o ritmo do caxambu na verdade nem sei se essa música é realmente de caxambu que é uma gravação não sei se é nordestina parece olha o povo na dança do caxambu saravá jonge saravá e o mar bem feito o que eu quero ver você rodar até o amanhecer como a meu filho que eu quero ver você rodar até o amanhecer o tambor tá batendo é pra valer é na palma da mão que eu quero ver o tambor tá batendo pra valer é na palma da mão que eu quero ver dona celestina me dá água pra beber se você não me der água vou falar mal de você deu meia noite o galo já cantou na igreja bate o sino é na dança do jogo que eu vou o tambor tá batendo pra valer pra valer agora e mineiro pau mineiro pau é algo bem assim posso te dizer que era uma dança de treino treino pra luta né porque mineiro pau um dois três e bate em cima né é uma dança quase uma dança de ensaio pra luta mesmo dos escravos eu não sei como era porque eu não vivi aquela época mas parece pelo que o avô já me contou era uma coisa bem relacionada à luta por mais que não fosse luta fosse uma dança mas que fazia imensão à luta o mineiro pau bate cacete menino eu vou chorar menino dá de lá que eu dou de cá vou chorar menino dá em cima dá embaixo aí no caso bate em cima né bate embaixo eu vou chorar menino dá no meio pra derrubar aí no caso fazia assim um fazia assim né segurando e o outro batia por trás pra poder fazer dá no meio pra derrubar vou chorar mineiro mineiro serró de mundo isso aí também vai de cada cantor né que às vezes o cara conta uma história ou fala alguma coisa de lera né misturado que na verdade tudo mistura né na cultura negra né tudo vai se misturando pra poder formar tudo é ramificação de algo que começou os primórdios e foi mudando e foi cada um pegando uma parte né igual a folha de reis a gente usa né de batidas e tudo mais que podem ter tido origem também nessas batidas de jongo ou de cachambu ou de capoeira ou de até mesmo de candomblé de outras né que na verdade é tudo uma uma grande mistureba João você tava falando a gente tava falando aqui da é que macuco tem uma um você não sabe estatisticamente mas a gente também percebe isso que você tem assim uma população a demografia da população a maioria é de descendentes de africanos você tem vocês tem aqui muita coisa da memória sobre a escravidão do ouvir dizer de falar por causa do seu avô tem a gente tem muitas memórias mesmo de quais são os relatos aqui sobre da escravidão na verdade o que eu ouço dizer né minha bisavó por exemplo dona Durica ela era ela era ela foi bem ela pegou uma daquelas leis antes da lei áurea né então ela eu não sei se foi ela ou se foi a mãe dela eu não lembro muito bem essa é a sua bisavó tataravó essa é a minha bisavó tataravó que pegou uma dessas leis e Macuco tem um local chamado mata do quilombo né eu não sei o local exato onde fica mas o avô sabe e aquilo era um mesmo quilombo né de pessoas que fugiam de escravos que fugiam pra pra esse local pra fugir mesmo dos fazendeiros e hoje tem uma fazenda aqui em Macuco ainda que mantém essa anzala que eu não sei se hoje ainda existe da mesma forma que era que é o Ribeirão Dourado que é uma fazenda que tem aqui que tem a senzala ainda que é possível a visitação mas os relatos mesmo são que só de pessoas que foram igual o índio né gente que foi laçado né costumam se falar ah fulano foi laçado na época eu não sei o que significa exatamente mas que como se fosse pego sabe para a escravidão oi oi Tchau, tchau. Agora, o palhaço aí, qual a figura do palhaço na folia? Ele representa ninguém mais, ninguém menos que os soldados de Herodes. Há uma mística muito grande de gente que fala que o palhaço representa a coisa do diabo, que representa a satanásia. Isso é tudo mentira, porque na verdade, obviamente ele tem uma, como vou dizer, ele tem, querendo ou não, uma participação pelo inimigo. Porque ele representa o inimigo, ele é o perseguidor. Na bandeira, Jesus, nós os seguidores e eles os perseguidores. Ele vem sempre atrás do final. Por isso que ele não pode ir detendo. Ele não pode avançar. Não, não pode ir à frente da bandeira. Mas eu acho assim, eu falo, toda vez que eu dou entrevista, que eu falo sobre palhaço, eu gosto de desmistificar. Muita gente inventa moda. Os caras falam que o palhaço tem coisas do cão, é coisas do bicho. Mas é fofoca, gente. Sabe por quê? É mentira. O que não tem nada a ver. Ele é mais um simbolismo. Ele é sim. Obviamente, essa máscara é algo que é uma evolução de... É cultural, né? Você pode ver que é colorido. É horripilante? Sim. Né? É uma coisa... A princípio é bem horripilante. Tem o chifre, né? Do boi. Tem... Hoje é mais espuma, mas antes era mais cor de cabrito. Furava, fazia que dois buracos assim e ia. Mas isso aqui não tem nada de... Isso aqui é espuma. Não tem nada de mais. É como no Halloween, no Carnaval. É o simbolismo do mal, né? Entendi. Ele simboliza o mal que depois, ao mesmo tempo, foi transformado com o bem. Por isso que tem várias folias, né? A representação do palhaço que, quando ele chega no presépio, ele se ajoelha e vai de joelhos até o menino de Jesus, saudando o menino de Jesus, falando as profecias, sabe? Contando mesmo as profecias. Como é que você vê essa questão cultural da folia? Você acha que é uma coisa assim que ainda está passando de geração em geração? Você acha que, a longo prazo, a gente pode perder um pouco dessa tradição cultural? Com toda certeza, ao longo prazo, vai perder porque são poucas as pessoas, os jovens, que se interessam pela perpetuação disso. Porque, às vezes, o jovem até se interessa, mas em bater uma caixa, em tocar um bumbo, ou brincar de palhaço. Mas ninguém procura a fundamentação. Ninguém procura saber. Ah, vou procurar estudar para cantar de mestre. Vou procurar tocar uma sanfona para poder, pelo menos, levar, segurar uma folia, né? Porque hoje é uma das maiores carências que existe. A folia de reis são os sanfoneiros. São os sanfoneiros, né? Então, a gente fica pensando assim, eu, no caso, fico pensando se realmente vai dar para aguentar assim por mais 20 anos. Você acha que, em duas décadas, pode ser que vá desaparecendo as folias? Não assim, desaparecendo, mas perdendo um pouco da essência, né? Porque vai entrando... Obviamente, é necessário mudar, sim, porque eu mudei algumas coisas na folia de um avô. Não que eu não concordava, eu canto, mas eu também inovei algumas coisas, algumas batidas. Até porque os jovens gostam de inovar, né? Os jovens gostam de ficar na mesmice, né? Criar. Os jovens são muito criativos. E os foliões da minha folia e de tantas outras são muito criativos em batidas diferentes, em hinos diferentes, sabe? Mas eu acredito que esteja sendo muito difícil, porque tem muitas folias que os mestres não querem ensinar, tem muitas folias também que os jovens não querem aprender. Às vezes, o mestre até quer ensinar, mas o jovem não quer aprender ou quer aprender da maneira incorreta. Então, não acontece. Eu vou cantar agora o cântico original, que pertence à minha bandeira, que é a Estrela da Luz do Dia, que foi um cântico criado pelo meu avô e que já se espalhou por aí. Todo mundo gosta de cantar, porque é um cântico muito bonito, que é uma entoada, né? E realmente fala o nome da bandeira, a Estrela da Luz do Dia. Naquele tempo sagrado, rezava na profecia. Naquele tempo sagrado, rezava na profecia. Aquele tempo sagrado, rezava na profecia. Veio um anjo do Senhor anunciando a Maria. Veio um anjo do Senhor. 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 Estrela da Luz do Dia. Veio um anjo do Senhor. 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 Veio um anjo do Senhor.